Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série Da casa pegou fogo junto com o Spock Pocão, olha que sensacional Quando a gente começou o mapa, eu ganhei uma abóbora Que quando eu coloco ela, aparece uma imagem na minha tela escrito Para começar, retire a abóbora da cabeça Dá pra poder ver a imagem de como é a casa que nós vamos tentar fugir dela Deixa eu ver Pega ela aí E olha, já bem aqui na minha frente tem um negocinho escrito Like no vídeo galera Então se você puder, deixa aquele gostei no vídeo E se você ainda não é inscrito no canal galera Muitos de vocês ainda não se inscreveram Aí embaixo tem um botão vermelho inscreva-se Então clica pra se inscrever no canal E olha aqui, Pocão, tem o Bendez dando tchau pra galera Bendez A história é como... Ó, o mapa foi feito pelo Detrox B-M-M-W O Diego, o Detrox, o Samuel Caraca, é o time, velho O Gus, o Diogo O Prono Racing Prono Racing Caraca, a galera manda muito bem Aproveite o mapa, feito para que todos se divirtam Então, Bendez Preparado pra sua casa pegar fogo? Não, não, calma aí Antes de você ativar tudo Qual que era o alienígena favorito do Bendez, autêntico? O favorito dele era o Quatro Braços, não era não? Não, o seu, o seu Ah, não Nossa, eu gostava de todos O Quatro Braços, o Chama Eu gostava do pequenininho, inteligente É, o Massa Cinzenta, velho Então, casa do Bendez Cliquei aqui, Pocão Tá aqui também? Tô aqui, tô aqui Ó, tem um negócio escrito aqui Para começar, aperte o botão Antes de apertar o botão Veja a parte interna dessa casa Vamos dar uma olhada Nossa Caraca, ele mandou muito bem na decoração, né? Como que ele fez? Ah, olha Mano, eles são muito inteligentes Olha só o rack aqui, ó É, não, galera Sensacional, velho Por favor, deixem um gostei no vídeo Por todo o trabalho da galera Então, olha o computador Não, Spock Tem um computador jogando Minecraft, velho Caraca Mano Não, dá até dó de ver essa casa pegando fogo, né? Mano Por isso que ele falou Dá uma olhada na parte interna da casa Para a gente, né, ver Valorizar todo Olha Não Olha as cadeiras, Spock Olha que detalhe que eles fizeram nas cadeiras Olha que torneira de água fria Torneira de água quente Lasano Mano Os cara é construtor mesmo, tio Cê é louco Mano Galera, vocês que construíram o mapa Por favor, entrem em contato comigo Quero fazer um team de construção com vocês, velho Por favor Caraca, mano Não, é sério Sensacional Bora começar então, Pocão Tem que Partiu Infelizmente destruir a casa Que ficou incrível, velho Então, vamos lá Apertei Ah, não Você apertou um botão e agora ativou o dispenser Nesse mapa terá oito botões Com apenas um Eita, calma aí Oito botões Com apenas um certo Ache o botão para pegar a picareta Que se virar para quebrar A saída que está fechada Por uma barra de ferro Uma barra de ferro Boa sorte a todos Faltou uns pontos ali, mas tudo bem Túlio, Túlio Já tem um botão aqui, ó Pode apertar você Isso dá zoom Ah, tá Não Esse não é o botão certo, Spock Não Vamos procurar Vamos nos separar e procurar pistas, cara E a casa vai começar a pegar fogo? Deixa eu dar uma olhada no lado de fora Porque quando a gente estava com a abóbora na cabeça Dava para ver um negócio em cima da casa Ahn Spock Ahn Deixa eu ver Não, ainda A casa ainda está de boas Não, olha lá, caiu Uai Caiu os baldes de lava em cima da casa Mas não queimou ela não, velho Não queimou não? Não ativou? Não, ó Tô até aqui, ó Apertei outro botão do lado de fora O dispenser, ele não queimou a... Por algum motivo não queimou a casa Ó, tô encontrando o botão Outro aqui Será que... Esse aqui também? Eu vou fazer o seguinte, Pacão Eu vou subir em cima do telhado da casa E vou ativar o... Como fala? A lava inteira que tá aqui A lava É Então, ó Peraí, galera Ficou... Os caras mandaram muito bem na construção Que aqui até bugou toda a lava aqui, ó Acontece, acontece Acontece, acontece Nas melhores... Nas melhores construções, galera Pronto, aí, Pacão Tudo aqui, ó É, agora eu tenho que estar dentro da casa Fechar a porta Se não ferrou Ai, meu Deus Deixa eu sair do Game Boy Peraí, deixa eu limpar todo o inventário aqui Limpei Então a gente tem que continuar procurando o botão, né? Tem, tem Eu tô... Já tô olhando tudo aqui já Ó, aqui no... Eu só vi aquele lá na cozinha, velho Você achou o lugar... Você achou o lugar onde... Que pode estar a picareta? Não Cadê? Tô procurando aqui Aqui também nada Eita, tá fazendo barulho esse tipo... Ah, já começou a vazar já o tênis Você tá ouvindo? Sou bem, sou bem Olha isso Fala... A textura fala Sou bem, sou bem Spock, aqui não tem nada Aqui não tem nada, meu pai amado A casa tá pegando fogo, bicho Aqui no... Porta do quê? Ah, lá fora Não Lá fora, será que tem botão também? Oita, eu dormi na cama? Não, agora não é hora de dormir, não Pera Isso Aqui também não é nada Não tem nada Spock! Você deixou a torneira da água Da água quente ligada, mano Esse carro aqui Não tem nenhum botão aqui, Jesus Sou bem, sou bem Tá falando sou bem Toda hora Você é o bem, filho Ajuda Ajuda eu sair daqui, pelo amor de Deus Ô, bem, desce Opa, eu vou pular pro lado Ó, nesse botão não deu certo Hora de pular Uh Foi Essa alavanca Achei o botão aqui fora, você viu? O que que essa alavanca faz? Não, aqui não dá nada Ó, tem um botão aqui Eita, tem um armor stand Não, não é ainda Nossa, tá queimando agora os botões Os que tão vivos Ó, mais um que eu encontrei Ó, eu, eu, eu acho que É o bem, desculpa aí Bem, desce Sou bem Nós sabemos que você é o bem, velho Aqui, encontrei um Achou o botão? Encontrei um botão na árvore Mas não funcionou nada Tem muito botão ao redor É, então Opa Ah, é aqui, ó A gente tem Esse botão também não deu nada Por que a gente tem que quebrar? Aqui, ó Ai, caramba Eu tô no criativo Pera aí que eu tô no criativo E não sabia Barra Game Mod 0 É sério Tem muito botão de madeira espalhado pelo mapa Só que Nenhum deles funcionou Eu acho que o que deveria funcionar Era esse aqui, ó Qual? Eu não sei se o mapa bugou Não, tem Eita, tinha um botão aqui Ah, não Esse daqui foi o que deu start a tudo Isso, isso Esse aqui funcionou? Não, também não funcionou Não, eu apertei esses daí Não, não deu Mano, deve estar muito escondido, velho Caraca, onde será? Ó, tô no cantinho aqui do mapa procurando Se bem que acho que a lava já começou a queimar, né Uma parte da casa já Spock Eu acho que a casa do Sou Bem já era Ai, ai Sou bem, sou bem Não, a casa já era, né Toda a decoração que a galera fez Foi pro espaço Ai, meio coração, mano Mano, aqui na árvore não Ó, um Ó, eu vou começar a contar o botão Um Aqui, se tivesse algum, já foi Ó, Spock Você é o bem, mas não Não tá dando certo Você ser o bem Tá dando certo Você não tem ideia, ó Já já peguei isso, isso, isso E o mapa me deu Aí, ó Não ia até agora pro careta nada Tô pulando aqui, ó Por dentro da casa Também não tô encontrando Nossa, subindo Ai, caramba Subi no teto da casa Na esperança de encontrar algum botão Aí, pulando o aquário O Spock O aquário derreteu Não, o aquário derreteu, mano Não tem mais nada aqui dentro do aquário É, virou sushi, filho Então, Spock Pode ir, virou Pode ir Como bem dez, mano Nós temos que saber pensar em situações de emergência Se a casa tá pegando fogo A gente Se a vida te deu Te deu um limão Faça dela uma limonada Vem cá fazer a limonada comigo, Spock Com certeza aqui, ó Peguei já o balde de lava Pra ajudar o negócio a queimar mais rápido Não Não é queimar mais rápido a casa, mano É fazer isso aqui, ó Saber fazer, mano Tirar proveito das coisas Tinha uma árvore aqui O que a gente faz com a árvore? Faz craft tempo Vamos fazer uma picareta, oxe Oxe, mano Aqui comigo é poucas, velho Eita, tá O craft é todo de Caraca, que craft Desfrenciado o craft Nossa, mano Pera aí Calma aí Aê, foi, mano Tá bugada a textura Foi, beleza Aqui, ó A gente fez uma limonada do suco Foi, Spock Tem a picareta em mãos Eu vou fazer uma pra você Pra você quebrar a grade de baixo Tá bom, velho? É só eu que tô vendo o botão lá em cima, velho Aonde? Ou sou bem? Sou bem Você tá vendo o botão lá em cima? Não, aonde? No, no, no Ah, não Provavelmente a gente deve Deve conseguir pra lá Será que era lá que ganhava a picareta? Não, né? Lá deve ser o final Quer ver, ó Pega aí a picareta, Spock Cadê? O cara fala que me deu a picareta aqui Uma picareta de madeira Mas ela quebra ferro Quebra o de baixo, tá? Quebra, vem cá Quebra a grade de baixo Eu tô quebrando a de cima Nossa Eu não sabia não, filho Lógico quebra Qualquer picareta quebra a barra de ferro Aí, aí, aí Uai Chegamos no final E... Cadê o botão, sou bem? Eu quero ir lá em cima Ver o que é aquilo, mano Cara, ficou muito maneiro Mas eu acho que o mapa Deu uma pequena bugada, galera Mas foi muito legal Quer ver uma vingera Que tinha aqui em cima É meio normal, né, Túlio? Porque, tipo... Clica aqui para voltar Ah, criativo Deixar a noite Não, galera Todo mundo mandou muito bem Na construção Foi muito divertido, né, Spock A gente tem que pensar Numa maneira diferente de fugir Nossa, realmente Viramos o Ben 10 Porque a gente teve que pensar Em situação de emergência Pra fugir de dentro da casa Porque os botões aqui Não estavam funcionando Não, o Ben Ele pensa nas coisas Muito rápido, velho Mandamos... Não, galera Spock Fomos, fomos fera Mas, galera Se tiverem gostado Desse mapa da casa Pegou fogo Não esqueçam de deixar Um gostei Parabéns para os maninhos Que mandaram Construíram Por favor, entrem em contato Comigo E é isso Valeu e fui Tchau 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 Tchau